Além do céu azul Foi Jesus preparar Um lá pra dar a quem A vitória Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Minhas irmãs Pra mim é sempre motivo de muita satisfação Revê-los através de mais um estudo da palavra de Deus Eu gostaria antes de abrirmos a palavra de Deus De convidá-los para uma oração Senhor Deus Muito obrigado Por nos permitir Abrir a tua palavra E principalmente buscar o sustento Para a nossa fé Fortaleça-nos durante o estudo E fortaleça durante a nossa vida Para que pela tua graça Possamos não só entender Mas praticar e transmitir aos que nos cercam Nos dirige, nos proteja e nos guarde Nos abençoe É o que te suplicamos Agradecidos em nome de Jesus Amém Senhor Da contaminação à purificação A matéria que estudaremos hoje Essa data da contaminação é antiga Como é antiga O que o Filho de Deus revelou Lá em João 8, 44 Que o diabo é homicida E mentiroso Desde o princípio Lembrar que essa palavra Princípio Remonta ao Gênesis Capítulo 1, verso 1 No princípio Criou o Senhor Deus Os céus No plural E a terra E a terra Ficou sem forma E vazia Como diz o verso 2 E havia trevas Sobre a face do abismo E o Espírito Com E maiúsculo O Espírito do Senhor Movia sobre a face das águas É muito antigo Sabemos que a terra Tem milhões de anos Que foram criadas E antes dela ter forma Antes de ter a semana da criação Que a nossa raça se originou Muito antes disso É o que Jesus falou Lá em João 8, 44 O diabo já vinha praticando O homicídio E a mentira Então a contaminação Pelo pecado É algo muito Mas muito antigo Não foi a nossa raça Primeira a pecar Foram seres celestes Que lá no Apocalipse Capítulo 12 Verso 12 Também temos Alegrai-vos vós Ó céus Que neles habitais Por ter ficado Livre do diabo Que foi vencido Na batalha Que se refere Do verso 7 Ao verso 11 No verso 12 Está apenas Esse comentário De alívio Dos seres De outros mundos Alegrai-vos Vós ó céus Que neles habitais Mas ai dos que habitam Na terra e no mar Porque aí No meio dessa Contaminação toda Esse personagem Para enterar Além de ter feito A nossa raça cair Ainda veio morar aqui Durante um certo tempo Depois O que Jesus comenta Lá no Evangelho de João No capítulo 12 Verso 31 É algo muito forte Quando ele estava pregando Lá para Para uma multidão E os gregos Estavam ali juntos Tinha pedido a Filipe Para se aproximar de Jesus E eles permitiram E Jesus revela isso aí Que o príncipe das trevas Foi julgado naquele momento ali E seria expulso aqui desse mundo Como foi Lá no Apocalipse capítulo 20 Do verso 1 ao 3 A gente vê que aquele anjo A gente vê que aquele anjo que vai descer Para prender Antes de vir Aqui Juntamente com a comitiva celeste Esse grande anjo Vai nesse local aí Chamado então de abismo Prende Satanás com essa corrente Ele seria encontrado ali No abismo Onde ele está hoje Então aqui no planeta Terra Ele não está Ele age aqui através das potestades Da maldade Seus anjos Etc Mas ele Lúcifer Está bem claro aí Que é o que recebeu Esse termo Direto De opositor De diabo Esse não está aqui diretamente E vai ser preso lá no abismo Onde ele está Nessa região conhecida por abismo Que não tem uma definição bíblica exata E muito menos científica para isso Mas seja lá onde for Ele está lá E esse indivíduo Então Há 4 mil anos antes de Cristo Veio parar aqui E aí a terra Empederniu De pecado E de encrenca E os problemas que nós temos até hoje Quando chega ali A aproximadamente A 2.350 anos antes de Cristo O Senhor teve que destruir esse planeta Com o dilúvio Tão severa ficou a situação do pecado na terra Recomeçou tudo novamente E estamos hoje aí de novo Já aproximando agora Desse famoso fim do mundo Que segundo a Pedro 3 De 8 a 13 A palavra de Deus nos comenta também Que os elementos ardendo se fundirão E as terras e as obras que nela se queimarão Então É algo muito importante De significativa presença Devocional para todos nós O que nós estudaremos aqui nessa matéria hoje Devemos ficar bastante atentos De cara nós temos aqui o capítulo 8 De Daniel De Daniel no verso 14 Que revela As duas mil e trezentas tardes e manhãs Famosas da Bíblia Sagrada Por que famosa? Porque poucas pessoas Poucos cristãos Conseguem entender E decifrar Esse contexto profético Principalmente por se tratar Da maior cadeia profética Da Bíblia Sagrada Justamente porque essa profecia Da maior cadeia de tempo Profético Revelado no Escrito Sagrado Que poucos cristãos Conseguem Entender Posicionar Nem se fala então A explicar Para alguém Mas que faz parte Do nosso espírito evangelístico Não só entender Mas também ter condição De ensinar sobre isso aqui A princípio De uma forma sintetizada Ela é muito simples Não tem muito segredo E nós vamos Ter uns lampejos muito interessantes Durante o estudo de hoje Mas o que precisamos entender E aqui O Senhor ao revelar Essa profecia Para Daniel Que entendeu Muito pouca coisa Do que ele escreveu De seus escritos A maioria Que ele quis entender De fato Foi dito para ele Que ele iria descansar E que seria Para tempos muito distantes Está bem claro isso Principalmente se vinculando A essa profecia Conforme o que o profeta Daniel revela Lá na altura do capítulo 12 Do verso 8 ao verso 13 Ele ia descansar Com os pais dele E esses acontecimentos Se dariam Em tempos muito distantes São períodos enormes Que nós mortais Não conseguimos viver mais Esse tempo todo Para poder acompanhar Tudo isso Daniel morreu E esses E esses Fundamentados Nesses fatos históricos Que são grandes profecias Traçadas no escrito sagrado Fica muito fácil Para nós entendermos Precisamos somente De exercitar a fé Que é o grande problema Da humanidade Hoje Já era a preocupação De Cristo Naqueles dias Será que quando eu vier Terá a fé na terra? O Filho de Deus Preocupou com isso O problema da nossa geração Dos nossos dias Independente da condição E postura religiosa Que temos Não é a questão Da autenticidade Da palavra de Deus Mas sim A autenticidade da fé Temos fé Para poder Encaixar isso aqui E admitir claramente Que a volta de Cristo Está às portas Pense nisso Amado irmão Pense nisso Amado irmão O que nós temos aqui No segundo tema O carneiro E o bode Aqui nós temos Daniel Capítulo 2 Capítulo 7 Para fazer um Paralelo Nessas duas profecias Nós vimos que Grandes poderes Se despontariam Na terra Governos Né Numa profecia A da estátua Na outra profecia De animais Distintos E o paralelo Profético Corre de Babilônia Até Roma Pagã Com distinção A exceção De Daniel 7 Que aparece Também a Roma Papal Na ponta pequena Do chifre Que surge Quando aqueles Três dos dez Caem Revelado então No capítulo 7 De Daniel Do verso 7 O verso 8 O título aqui Desse tema Hoje Carneiro e Bode Chama nossa atenção Como cristãos Para o momento Da palavra de Deus A que estava sendo Comparado O que nós abrimos No tema Dizendo que o santuário Seria purificado Carneiro e Bode Eram usados aqui No santuário Terrestre Pelo período judaico Até que no ano Até que no ano 31 Quando Cristo morreu O véu do santuário Rasgaria de cima e embaixo E substituiria Com o seu sangue Como disse Paulo em Os hebreus O sangue de Cordeiros E carneiros Seria substituído Era o meio Era o meio de registro Os animais Como eu disse Carneiro e Bode Agora Esses animais Então que nós vimos O carneiro E o Bode Já pega Dois dos principais Animais Do ritual Do santuário hebreu Que acontecia Todo dia 10 Do sétimo mês Todo ano Que era o dia Da expiação No santuário terrestre O carneiro Era sacrificado Pelo povo E o Bode Era sacrificado Na realidade Dois Um chamado Expiatório Que era pelo santuário E o emissário Que era conduzido Ao deserto Isso acontecia Todo ano No ritual Do santuário Por isso que Essa ilustração Aqui se torna Muito forte Quando pega Esses dois animais E passa a configurar Eles em paralelo Com governos Que já haviam sido Estudados Em outras formas De visão Aqui pelo profeta Daniel No capítulo 7 Por exemplo A medopécia Era representada Por um urso Que tinha três Costelas na boca E aqui O carneiro Com dois chifres O bode Aqui Representando a Grécia Com um chifre Só representando Alexandre o Grande No capítulo 7 O leopardo alado Com quatro cabeças Interessante que Aqui o bode Na briga Com o carneiro Do que eles Batem um com o outro O chifre Do bode Cai E nas quatro No lugar E lá no Daniel 7 As quatro cabeças Do leopardo Ambos tem o mesmo Significado Tanto o bode Aqui Representando a Grécia Quanto o Leopardo alado Também representando A Grécia Na morte De Alexandre o Grande Os quatro generais Lizímico Caçando Siloeco e Pitolomeu Dividiria o reino Entre si E continuando A visão de Daniel 7 O leopardo Seria sucedido Por um animal Esquisitão De dez chifres Que três Cairiam Que seria o Zera Os vândalos E os trogodos E nasceria Uma ponta pequena No lugar dos três Que seria o papado Aqui da mesma forma Em uma das quatro Divisões do reino Desses quatro chifres Que surgem No bode Surgiria também Essa ponta pequena Que representa também Roma pagã E Roma papal Roma papal Nasceria a partir De Roma pagã São poderes distintos Mas na profecia De forma Retilínea e sequente Não teria como Sair disso Assim está o escrito sagrado As três costelas Na boca do urso Representou as três Principais potências Conquistadas pela Medo Pérsia Aqui Três direções Onde o carneiro Dava amarradas Representando também As três direções Onde tinha as três Principais potências Conquistadas pela Medo Pérsia Então Para onde a gente Virar Na profecia Está sempre falando Mesmo que use Linguagens diferentes Está falando do mesmo Contexto Um reino sucedendo Um outro Mas por que Carneiro e Bode Aqui especificamente Repito Porque nós estamos Tratando do paralelo Do santuário terrestre Com o santuário celeste E a purificação Que está se revelando Aqui É a do santuário celeste Porque a terra E o ser humano E tudo que tem aqui Só vai se purificar Depois que o santuário celeste Dê essa iniciativa Para isso E partiria de lá Essa iniciativa Essa purificação Como aqui no santuário Terrestre Era considerado Dia 10 do sétimo mês Um dia de juízo O que está sendo dito Aqui na profecia É que quando Terminasse Essas duas Mil e trezentas Tardes e manhãs Lá no céu Começaria Esse processo De juízo Como aqui na terra Tinha todo ano Lá teria de uma vez Por todas Por isso a simbologia De carneiro e bode Aqui Mostrando a história De governos Aqui na terra Que se estenderia A outros governos Que iam culminar Com Roma pagã Que contaminaria De uma maneira absoluta E também destruiria O templo Mais uma vez Profetizado Não só aqui Mas confirmado Por Cristo No novo testamento E no ano de 70 Foi para o chão Não ficou pedra Sob pedra E logo adiante Surgiria dentro De Roma pagã A Roma papal Que estenderia Um longo período De perseguição Contra os cristãos Olha bem A igreja fundada Por Cristo Em que que se daria E outros movimentos Sairiam lá de dentro Para poder continuar Levando o bastão Do revezamento Da purificação Do santuário Executado pelo Sangue de Cristo No calvário E iniciado o processo Definitivo Para a volta de Cristo Quando concluísse Essas duas mil Trezentas tardes e manhãs Da profecia Que nós estamos aqui Analisando hoje Nesse tema Do terceiro tema A sucessão Do chifre pequeno Aqui sim Analisando Daniel 8 De 8 a 12 Como eu disse Está no paralelo Também com Daniel 7 7 e 8 Roma pagã surge Dividido naqueles Dez chifres Do animal Esquisitão Lá de Daniel 7 Dos quais Caem três Eros, vândalos e ostrogodos Conforme conhecemos Na história E no lugar deles Que se opunham A doação Da cidade de Roma Para o Papa Que hoje não é só Uma cidade mais É um país Dentro de outro país Eles se oporam E caíram E nasce a ponta pequena Que falava blasfêmia E a gente vê lá No apocalipse Um outro animal No capítulo 3 Verso 1 Chamado de besta Que não é uma pessoa Mas é uma forma De governo União de estado e igreja Que se consagrou Então Em 538 Ano esse Que iniciaria Oficialmente A contagem Dos 1260 dias Mencionados No capítulo 7 Verso 25 Do livro Do profeta Daniel Também em Apocalipse Capítulo 12 Verso 6 Verso 14 Capítulo 13 Verso 5 Capítulo 11 Verso 2 e 3 Todos esses textos Estão falando Da mesma coisa O período Que se estendeu De 538 Da era cristã Até 1798 Tanto os 1260 dias Aqui comentados Na profecia Como os 2300 dias Comentados Do tema Do tema que nós Estamos estudando Na realidade Aqui por se tratar De uma profecia De tempo Simbólica Se encaixa Ezequiel 4 6 Como base De interpretação A própria Bíblia interpreta Para cada dia Para cada dia Um ano Então nós estamos Falando exatamente De 1260 anos Para a supremacia papal Que perseguiria E oprimiria Os santos do autismo Como estamos falando De 2300 anos O período Que se daria Da profecia Que daria início Ao processo De purificação Do santuário celestial Os 1260 anos Está encaixado Dentro dos 2300 anos Para um aprofundamento maior E conhecimento mais claro De tudo isso Eu sugiro que você vá Ao Escatologia Versão 5 E assista as aulas Que não só Essa profecia aqui Mas todas as doutrinas E profecias E pontos polêmicos Da Bíblia sagrada E do mundo religioso É esclarecido Pela Bíblia Dentro dessa matéria O Escatologia Versão 5 Aí no meu canal Está aí na tela Para que você procure Se você preferir Também me mandar Seu contato Eu encaminho Ao seu whatsapp E você pode Trocar ideia comigo Se precisar É um prazer Para mim Compartilhar ideias Juntamente com você Sobre a palavra de Deus Portanto Se nós observarmos Então Esse tema Que estamos estudando Sobre a ascensão Do chifre pequeno Tanto a profecia Do capítulo 7 Quanto do capítulo 8 De Daniel Essa ponta pequena Inicia pequeno E depois os dois crescem Os dois falam besteira E os dois perseguem Faz piseiro E faz estrago Na história do cristianismo Se tratando Do período Mencionado Tanto o Roma pagã Como o Roma papal Ambos Fizeram estragos Contra o povo de Deus Desde que surgiram Como poderes dominantes Na face da terra Um Político Como o Roma pagã E o outro Político religioso Roma papal Que faria Grandes estragos E não adianta Esconder Porque a história Está escrita com sangue Qualquer um Que buscava Vai encontrar A verdadeiros Absurdos E características Jezabitas Nesse segmento Religioso Que lá no Apocalipse Quando trata Do período Conhecido então Por Tiatira Que trata Exatamente Desses 1260 anos Mostra a comparação Com Jezabel Com o estilo Prostituído E idólatra Da antiga Rainha Jezabel Esposa de Acabe Que também Matou profetas Perseguiu e matou Os santos do altíssimo Durante os dias Do governo de Acabe Por isso A característica Foi também Qualificada Na igreja de Tiatira Da mesma forma Conforme podemos Confirmar em Apocalipse Capítulo 2 Do versículo 18 Ao versículo 29 Os detalhes Sobre esse período Conhecido na profecia Das sete igrejas Mas se tratando Da igreja Do período Conhecido por Igreja de Tiatira Muito interessante Lá no Escatologia Nós entramos Em muitos detalhes Sobre isso Aliás Essa profecia Dos 2300 anos É muito simples Daqui a um pouco Nós faremos Uma síntese dela Olhando ela De forma sintetizada Tem o ponto de partida Tem o ponto de chegada E fechou Está tranquilo Mas analisar O conteúdo dela Passo a passo Tudo que está Embutido dentro dela São oito aulas Somente Para tratar Dos 2300 anos Oito aulas De aproximadamente 50 minutos Uma hora cada uma Mas de uma maneira sintetizada Dá para entender Num lampejo aqui Tranquilamente E nós vamos ter Essa apresentação Já já O ataque ao santuário Quarto tema Interessante que Aqui no capítulo 8 De Daniel Como lá no capítulo 12 Também Aqui mostra Que Miguel Que na realidade Quando fala de Miguel Lá em Judas 9 Tem arcanjo Miguel Que lá também Apocalipse 12 De 7 a 12 Aparece esse personagem Também Arcanjo Quer dizer Príncipe filho Do altíssimo Miguel É uma pergunta No hebraico Quem é como nosso Deus Eu pergunto Sobra para mais alguém Quando falamos De arcanjo Na bíblia Nós estamos falando Do único existente No universo O filho de Deus Conhecido então Na época do antigo testamento Como Miguel E que estava de olho Já na questão Do trabalho Do santuário Aqui na terra Do santuário terrestre Que é levantado aqui Na questão do capítulo 8 De Daniel Lá no capítulo 12 Esse Miguel No capítulo 12 Verso 1 Apresenta como Se erguendo Na sua vinda Aonde no verso 2 Ele ainda mostra A ressurreição parcial De pessoas Que cuspiriam em Cristo Transpassariam a Cristo E que ressuscitaria Para vergonha E desprezo eterno Que ele comenta aqui E outros para a vida eterna E Jesus Lá no evangelho de Marcos Conforme ele revela Lá em Marcos No capítulo 14 Verso 62 Ele apontou o dedo Na cara Dos líderes religiosos Confirmando a profecia De Daniel Vocês verão Filho do homem Vim com poder e glória Sobre as nuvens dos céus Meus irmãos É incrível A forma com que A Bíblia Forma seus elos De confirmação E os fatos históricos Só dá brilho A tudo isso que está escrito Nesse livro Que vai muito à frente Do nosso tempo É muito gostoso Estudar a Bíblia Sagrada Vale a pena É o que mais se destaca Na nossa vida É buscar esse conhecimento Para evidentemente Buscar o devido preparo Dia a dia Para o cumprimento De nossa missão E podendo ser útil De alguma forma Na causa de Deus Essa ponta pequena Tanto lá no capítulo 7 De Daniel Quanto aqui no capítulo 8 Faz tudo para deitar A verdade por terra Lá no capítulo 7 Verso 25 Muda o tempo E a lei Calendário e lei de Deus E nós vimos o cumprimento Diz entre o ano 321 Ao ano 323 Trocaram o sábado Pelo domingo Eliminou o mandamento Da Imar de Escultura Dividiu o último em dois Que fala cobiçar Não cobiçar nada Nem mulher Nem nada do próximo Dividir em dois Vai continuar a dez Porque no eliminar o segundo Se não dividisse o último em dois Ficariam só nove E o documento Que foi usado Para esse registro Se chama Catecismo Dominical Usado até hoje Na igreja católica Para fazer a primeira comunhão Das pessoas que se amadurecem Na sua jornada cristã E uma jornada de idolatria O tempo todo Mesmo tendo um movimento carismático As Imar de Escultura E as festanças Voltadas para a idolatria É algo terrível E ofensivo Aos princípios registrados Na Bíblia Sagrada Para uma igreja Que se diz cristã E principalmente Que tem na base Da sua história O próprio Filho de Deus Tendo sido fundador Desse movimento Que levou a uma apostasia Tão grande Como está hoje Aí Se mergulhando Em imagem de escultura Que a Bíblia abomina A palavra de Deus Abomina A adoração A imagem de escultura O segundo mandamento Fala bem claro Não farás para ti Imagem de escultura De semelhança nenhuma Que tem em cima do céu Nem embaixo na terra Nem encurvarás a ela E nem a servirás Porque eu sou o Senhor Teu Deus Deus zeloso Que visita a maldade Dos pais Dos filhos Até a terceira E quarta geração Daqueles que me aborrecem E faço misericórdia A milhares Dos que me amam E guardo Os meus mandamentos E isso é o que está escrito Aqui no livro de Êxodo No capítulo 20 Do verso 4 Ao verso 6 Não tem como fugir disso E lá no capítulo 31 Verso 18 Está escrito que Deus escreveu Com o dedo dele Em tábua de pedra E já existiam os papiros Para escrever isso aí E por que não escreveu Papiros Porque símbolo de eternidade Eu, o Senhor Não mudo Então é muito sério Esse assunto, irmãos É muito sério Pisar a verdade Jogar a verdade por terra É um destaque Da supremacia papal Profetizada aqui Nesse contexto Do capítulo 8 Se tratando do chifre pequeno Quando chegasse a altura Então Desse poder religioso Que usurparia Da liderança Sincera e honesta Que surgiu dos dias de Cristo Até nesse momento Que lá na profecia Do novo testamento Do apocalipse Foi no período Envolvida só com trevas Também esteve Dentro da igreja Antes de Cristo Durante os dias de Cristo E até hoje Em todas as igrejas do mundo Sem exceção Mas ele está de olho Ele está de olho em tudo Pode estar certo Então o ataque ao santuário Comentado aqui Não deixa para mais E nem para menos Foi simplesmente E continua sendo Exato Mas o santuário Que eles estão atacando Hoje não é mais Tanto a terra É o santuário celeste Porque cada alma Pervertida e enganada Aqui no planeta terra Choca o coração de Deus lá Entristece a Cristo Quantas e quantas pessoas Que se agregam A esses caminhos Tortuosos De idolatria hoje É muito triste isso E o mundo evangélico De um modo geral Que ignora Na sua maioria A lei de Deus Sendo que o responsável Por emplacar A guarda do domingo No mundo religioso Foi o papado E eles estão aí De festa aberta De escolas dominicais O tempo todo E não escola sabatina Como temos na Bíblia Sagrada de Então nós temos De respeitar Cristo também falou Se me amares Guardareis meus mandamentos É muito sério Irmãos O que é de Deus É de Deus Nós temos que respeitar Mas não somos salvos Por guardar ou deixar de guardar Mas por amor a Cristo E por gratidão a Ele A gente procura guardar Com a força dEle Nos abençoando Essa é a questão Do contrário Nós estamos nos agregando Voluntariamente Aos ataques Contra o povo de Deus Contra o santuário de Deus Contra a casa de Deus E contra a palavra de Deus Pense nisso Amado irmão Pense nisso Amado irmão Quinto tema A purificação do santuário Aqui sim entra Em Daniel 8,14 Até 2300 tardes e manhã O santuário seria purificado Irmãos Uma série de Profecias Se encaixam Aqui dentro Que dentro Desse contexto Aqui Da lição Não dá tempo Da gente estudar Mas quando essas Profecias todas Dessa cadeia profética Relacionada com Daniel 8,14 Se cumprisse Se desencadearia Então A visão do capítulo 7 De Daniel Que é a purificação Do santuário E essa Revelada aqui Mas do santuário celeste Porque tudo Que nós cometemos Aqui na terra De erro E de pecado Tudo que acontece No planeta É registrado Nesse santuário celeste E o dia Que completasse tudo Que fechasse todo Esse contexto Que uma dessas Grandes profecias Seria O que está relatado No capítulo 7 Verso 25 Apocalipses 12 6 e 14 Que é os 1260 anos De supremacia papal De perseguição De extermínio Contra os protestantes Que começou No noroeste da Itália Contra os valdenses E se estendeu Por todo o planeta Terra Durante 1260 anos Até que O general Bertier Em 22 de fevereiro De 1798 Botaria fim Nisso tudo Viria Aprisionaria O Papa Pio VI Levaria ele Exilado Para a cidade De Valença Onde ele morreu Lá no exílio E deu fim Então Definitivo A essa questão De supremacia papal E de perseguição E opressão E a liberdade religiosa Ficou exposta Para todos Que vivem Sobre a face da terra E até uma nação Que se originou Com as pessoas Que fugiram Da saia perseguidora De Roma Para as Américas E uma nação inteira Protestante Que tem até a chamada Estátua da Liberdade Lá Sei lá para que Negócio de estátua Um monumento Desnecessário Porque foi claro Na Bíblia Dizer Não farás É claro Na Bíblia O mandamento Não farás Para ti Mais escultura De semelhança Nenhuma Que tem em cima No céu Nem embaixo Na terra E daqui Dali Tem uns crentes Mequetrefe Que saem Fazendo estátua Em homenagem Isso e aquilo E coisa que Está descartada Dentro do mandamento Mas muita gente gosta De tapar só Capideira E levar Mas é um negócio Complicado Deixa quieto Mas aqui Agora entramos No calendário profético No sexto tema O que tem de abertura Aqui no capítulo 8 Verso 13 Que vai até o 14 Também tratando Dos 2300 anos Nós estamos falando De calendário profético E fala de calendário profético São várias profecias Que colocam aqui dentro O ponto de partida Mesmo dessa profecia Para entendermos Nós precisamos De ir no capítulo 9 No versículo 24 E o 25 Ali o anjo explica Como um bom professor De teologia Ele explica Para Daniel Com clareza Para que eu e você Entendêssemos bem Sobre essa profecia Daniel não entendeu Muita coisa dela não Mas eu e você Podemos entender bem claro Que nós estamos Depois do que tudo Já aconteceu Daniel estava muito Mas muito longe De tudo o que aconteceria As coisas que estavam Voltadas para aqueles dias Ele entendeu Mas o que estendeu Para muito tempo A frente Não entendeu E foi explicado Para ele lá no capítulo 12 Por que Que não adiantaria Tentar entender Mas vamos lá No capítulo 9 Ele mostra De cara No verso 24 Que essa profecia De 2300 anos Seria dividida Em duas partes Para poder entender melhor Uma parte Do período Era para o povo De Deus Chamada então De povo judeu E a outra parte Para o povo de Deus Também Conhecida então Na profecia Como o povo do príncipe Como o povo cristão Uma parte Da profecia Para o povo judeu A outra parte Da profecia Para o povo cristão Quanto tempo Seria dedicado Ao povo judeu Verso 24 Está falando 70 semanas Está determinada Sobre o teu povo Jerusalém A cidade Para vocês Dar fim aos pecados Receber e ungir O santo dos santos E eliminar Com a transgressão Vocês tinham que fazer Isso tudo E é um período Longo Nós estamos falando aí Esse período todo 70 semanas 70 vezes 70 Dá 490 490 anos Irmãos Se eu pegar 490 anos E deduzir Dos 2300 anos Eu já sei Que então Fica sobrando 1810 Os dois períodos Que o anjo Explicou para o profeta Aqui Ficou já fácil Entender Dos 2300 anos 490 Seria para os judeus E 1810 Para os cristãos Ponto Até aqui Ficou tranquilo De entender E os judeus Aí conforme o verso 24 Nós vimos Do capítulo 9 Eles teriam que dar fim Aos pecados Da transgressão E ungir o santo Dos santos Que era receber Jesus O príncipe O messias Eles tinham que fazer isso Dentro desse período Dos 490 Muito bem No verso 25 Do capítulo 9 Aí vem o principal Para mim E para você O ponto de partida Da profecia Sabe Entende Pro Aniel Desde a saída Da ordem Para restaurar Jerusalém Até o messias Eu vou subdividir Para você Em três partes Esses 490 Esse período Dos judeus Sete semanas Para reconstruir a cidade 62 de reflexão Para Até a chegada Do messias E a última semana Que é lá no verso 26 Que ele fala dela É o pacto Que o messias Vai fazer com muitos E na metade dela Ele vai ser tirado Então preste atenção O ponto de partida Então Desde a ordem Para reconstruir Jerusalém Ele já nos levou Para Esra 7 7 Sétimo ano Do rei Artaxer Saiu a ordem Para a restauração Da cidade A restauração Definitiva Da cidade E dos muros Aconteceria Do governo Do governo De Artaxer Do sétimo ano Então esse É o ponto de partida Do sétimo ano Do rei Artaxer Ano 457 Antes de Cristo Ponto Acabou Se eu sei que é 22 de outubro De 457 Antes de Cristo 22 de outubro Do ano De 1844 Seria o final Dos 2300 anos Fechou a profecia Ficou fácil de entender Então A profecia Começou em 457 Terminou em 1844 Em 1844 Dia 22 de outubro Começaria então A purificação Do santuário Aqui comentado Há sete semanas 49 anos Era a reconstrução Da cidade E se cumpriu Fato histórico 62 semanas 434 anos O tempo de reflexão Para a chegada Do Messias O povo deveria se preparar Para ungir o Messias Ungiram No ano 27 Entrou 27 anos Dentro da era cristã No ano 27 Jesus foi ungido Com 30 anos de idade Ele já tinha uma diferença Sendo famoso O calendário mudado Está bem profetizado Por Daniel 725 Mas tudo bem Esquece isso A questão É que ele chega No ano 27 Então Ungido Uma semana Então uma semana Sete anos Então nós estamos falando Da metade Da última semana Três anos e meio Ministério de Cristo No ano 31 Ele morreria E no ano 34 O evangelho Seria estendido Ao mundo gentil Definitivamente Com o apedrejamento de Estevam Com a versão de Saulo de Tarso E Pedro Já vinha pregando aos gentios Esses três acontecimentos Do ano 34 Marca o final Dos 490 anos Do povo judeu E agora oficialmente O povo cristão Segue com o apocalipse Capítulo 2 Capítulo 3 Sete períodos Da igreja cristã Se desenrolando Fatos históricos Para nós hoje É fato histórico Mas fatos proféticos Relatados na Bíblia Naquele tempo Pelo profeta João Profeta Daniel E que vem se desenrolando Com exatidão Até os nossos dias O calendário profético Não falha E para finalizar Sétimo tema Asegura a palavra Dos profetas Meus irmãos O santuário celestial Vem sendo purificado Desde então Começou O juízo investigativo O juízo que Daniel Falou lá no capítulo 7 Lá no capítulo 7 Do verso 9 Ao verso 14 Está lá Está bem claro E esse juízo A gente olha Para a volta de Cristo também E onde Pedro falou Que os elementos ardentes Se fundirão O dia que ele levantar E falar Está feito Concluiu Ele está voltando Para nos buscar Entende irmãos 22 de outubro de 1844 Ele levantou Do santuário celestial Passou do lugar santo Para o santíssimo E acumulou Mais essa função Além do que ele já vinha fazendo Por nós De intercessor De advogado Nós Agora ele acumulou Mais a função De juiz Também Ele mesmo A hora que terminar A pregação do evangelho Que ele atrelou A esse contexto Do julgamento celeste Lá em Mateus 24 14 Esse evangelho do reino Será pregado Em testemunho A todas as agentes E então virá o fim Hebreus 9 27 Também vincula Que cabe ao morrer Uma vez E depois disso Vira o juízo Já deixa a ideia Que o juízo Começou pelos mortos As pessoas que já morreram Os livros no céu São abertos E são revistos Os nomes E a pessoa Ou morre salvo Ou morre perdido Já tem a relação Livro da vida Livro da condenação Livro memorial Que registra os nossos atos Também temos esses tratados Dentro da Bíblia Sagrada Mas para entender melhor Você deve ir no meu canal E procurar Escatologia Versão 5 E estudar desde o início Para aprofundar No conhecimento sagrado Sobre o tema Mas a palavra Dos profetas A palavra de Deus É segura Irmãos Tudo que foi dito Aconteceu E continua acontecendo Hoje Os mortos Estão sendo julgados Todos que morrem Todos que já morreram Mas amanhã Quando o evangelho Estiver fechando a toa Do povo, tribo e língua Ele vai simplesmente levantar E vai dizer Está feito Quando ele falar Está feito Ele julgou também Os vivos Num piscar de olhos E naquele momento Ele só vai dizer O que está relatado Também em Apocalipse O santo Que se santifica ainda mais E o sujo Que se suja ainda mais Caem sete pragas Sobre a face da terra Num ciclo de 24 horas Exatos Como comenta Em Apocalipse 18 Verso 8 Em um só dia Cairão as pragas Aquelas pragas De Apocalipse Capítulo 16 E ao final Dessas pragas Que é o primeiro dia Do milênio Que é o final Desse dia Jesus estará apontando Nas nuvens do céu E João Que escreveu isso E tem uma profecia Literal de mil anos Partindo então Desse primeiro dia Das pragas Vai se estender Envolvendo Aqueles que estiverem vivos Indo ao encontro Com o Senhor nos ares E os que todos Os justos que morreram Também ressuscitando Indo ao encontro Com o Senhor nos ares E aqueles que Transpassaram a Cristo A ressurreição parcial De Daniel 12, 2 Também confirmada Por Cristo e por João Também no capítulo No caso De Cristo No capítulo 16 Verso 42 E na confirmação De João Do Apocalipse No capítulo 1 Verso 7 A ressurreição parcial Esse ressuscita Só pra ver Jesus Voltar Ver que era ele mesmo E vai cair de novo Pra ter mais esse registro Na memória deles E vai ficar igual Estrubo sobre a face da terra Como os demais ímpios Que serão revelados Como a segunda Tessalonicenses 2 8 Comenta Que será desfeito Pelo resplendor Da volta de Cristo E Pedro Comenta Segundo a Pedro 3 De 8 a 12 Vítimas dos elementos Ardendo Se fundindo Sobre a terra Vai se derreter Junto com Todo esse fogo De destruição Da volta de Cristo E nós todos Os servos E servas Do altíssimo De todos os tempos Vamos atravessar Essa grande fogueira Do planeta terra Sem fazer mal Nenhum Pra nós Como foi Sadraco Mesato E Abdenego Naquela fornalha De Nabucodonosor Nós também estaremos Atravessando O meio Dessa fornalha Toda Sem sofrer Dano algum Pra ir abraçar Com o Senhor Nas nuvens dos céus Que o Senhor Abençoe a mim A você E os nossos dares Que sejamos contados Dentre aqueles escolhidos Naquele grande dia Que abraçará Com o Senhor Nas nuvens dos céus Santo Deus Tendo misericórdia De nós Senhor Nos fortaleça A nossa fé E a nossa capacidade De entender E de te servir Em espírito E em verdade E principalmente De cumprir com a missão Que tu nos tens confiado Perdoe nossos pecados E faltas Te suplicamos Agradecidos Em nome de Jesus Amém Do céu azul Foi Jesus Preparar Um lar Pra dar a quem A vitória Alcançar Amém